Mandou pro Fernando, bela defesa, tá aí o Pelé, ó, já vai pra cobrança, vai pro Joãozinho, ó, roubou dele o Richard, bateu, pega o Matheus! Tenta tocar aqui, o Eder Lima, devolução pro Richard, e aí, o Joãozinho vai lá, roubou a bola pro Bob, o chute pra fora! Bola pro Xuxa, que defesa do Pedro, voltou pro Xuxa, bateu de novo, Bianchini faz uma defesa, voltou pro Xuxa, não acredito que ele perdesse gol, hein? Bola pro Richard, faz a inversão da jogada, aqui pela ala esquerda, parte por dentro, chute, que defesa do Matheus! Já faz a ligação rápida, vem a equipe do São José, um chute pro Bob! Solta a bola aqui pela ala esquerda, seis minutos e trinta e um, e quase que o Alisson fica na boa, a bola ainda sobrou, um chute na trave! Aí o Bruno Souza, aí o chute, que golaço! Gol! Da CBF! Rony, honra a camisa número 7, o escanteio batido, ele chegou, bateu forte, no alto, sem chances pro goleiro Matheus! Olha a cavadinha, o chute pra fora! É, essa postura da equipe de Carlos Barbosa, que já não tá deixando o Matheus chutar livremente, né? Olha o chute! Gol! Da CBF! Olha de novo, chutaço do Pedrinho, o goleiro Matheus não conseguiu pegar! Esse um contra um que a gente fala, né? Contra a equipe de Carlos Barbosa. Que belo toque do Adelima, pro Richard, o drible, que golaço! Gol! Gol! Da CBF! Richard, que golaço! O Adelima tocou de calcanha, ele fez... Olha o contra-ataque, tem goleiro Linha, vem o chute! Gol! Gol! Da CBF, Pedro Rei, honra a camisa número 11, aí tava fácil! Vem pela ala esquerda, fintou o terceiro, uma jogadaça do camisa número 10, no fundo de quadro, cruzamento, pro Xuxa, dominou, bateu, pega o Bianchini! Gol! Aí o Rony tentou o passe, foi interceptado, olha o chute de longe! Gol! Gol! Da CBF! Richard de novo ele, foi esperto! Viu que não tinha goleiro, bateu de longe! Pedir o chute em cima do Meidoso, bate o rebate, ó Joãozinho! Pênalti! Pênalti! Rian fica ali no gol, houve a troca de goleiro! Aí o Vitor Hugo, bateu! Gol! Do São José! Vitor Hugo de pênalti diminui! A CBF 5, São José, um Paulinho japonês! Mudou o goleiro, não adiantou nada, hein!